Fala pessoal, beleza? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de avisar que eu estou postando esse vídeo alguns dias depois do Natal, eu sei, desculpa, é que tive alguns probleminhas tanto que eu fiquei tentando fazer um especial de 18 anos só que eu tava... eu não tava muito bem, mas... Eu tô de volta, isso que importa, eu estou de fone novo não sei se vocês já repararam na minha voz, tá diferente agora mas é, nos próximos vídeos que tiver a minha voz, será desse novo headset caso você não tenha visto o meu Instagram, eu expliquei tudo lá tá lá no meu Instagram, mas enfim, eu fiz só homenagem ao Kylie Spark o link do canal dele estará aí na descrição do vídeo e é, não se esqueça de deixar aquele seu like maroto pra fortalecer o canal também de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda e ative o sininho, galera, pra vocês não ficarem de fora quando chegar vídeo novo no meu canal vocês serão notificados tanto no computador quanto no celular e é, muito obrigado a todos pelos 672 inscritos Yeeey, vocês são incríveis, cara mas enfim, se você quiser, se inscreva no canal do Kylie Spark que eu deixei, eu vou deixar o link na descrição e desejo a vocês um Feliz Natal atrasado, desculpa mas eu acho que ainda vale e Feliz Ano Novo a todos vocês que 2019 tá chegando, velho é, que o nosso 2019 tenha bastante novidade nova, né mas enfim, fique com o vídeo e é nóis Oi esse é um vídeo especial de Natal que eu preparei ele pra sair no dia do Natal provavelmente você está vendo este vídeo no dia 35 de Dezembro e esse vídeo aqui, mano é uma animação é uma animação não é um tour vlog então cala a sua boca porque é uma animação e no vídeo de hoje eu vou contar uma história que eu tive no Natal eu vou contar a história de quando eu vi o Papai Noel só que no shopping e ele tava sendo pago e eu descobri uma das coisas mais tristes do mundo inteiro é que o Papai Noel, mano ele existe só que o problema, mano mano, 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 mano o problema, mano é que o Papai Noel, ele é pago pra dar presente pras crianças e isso, mano meu, mano isso é muito triste porque as crianças ficam querendo o presente do Papai Noel pensando que ele é um velhinho caridoso mas ele não é caridoso, mano tá ligado, mano? ele não é caridoso ele é só um velho barbudo um retardado mental que nem eu que tô fazendo esse vídeo agora e é isso, mano eu só vim desabafar, mano foi um desabafo sobre o Natal e é isso, mano até o próximo vídeo até mais mano ah, ah, look like this tell me and I look like this no, no, at all you can't control nananananananananana nananananananana 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 nananananananana